O Leon tá de ressaca. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Eu já vou pedindo pra vocês aí, já vai deixando o seu like aí pra ajudar na divulgação do canal. E eu também queria recomendar, pessoal, a loja Xbox Brasil Digital. Tem uma promoção aí de quanto break aí na descrição que eu deixei pra vocês. O jogo tá R$44,00. Vale muito a pena conferir os jogos da Xbox Brasil Digital. Vim fazer uma chamada pra vocês também, pessoal. Vai tá rolando live aqui no YouTube mesmo. Sexta-feira, sexta agora, às 21 horas e 30 minutos. Lembrando, pessoal, que esse é um aviso de live fixo, tá? Vai haver lives todas as sextas aqui no YouTube nesse mesmo horário. Essa chuva aqui no Resident Evil, cara. Essa chuva. Vamos seguir reto aqui? Acho que temos um mercador ali. E aí, velho? Bom, não tô muito bem, não. Tô com uma ressaca braba, rapaz. Bom, pra comprar não tem nada, né? Vamos ver quanto tá aquele negócio lá pra gente vender. Pra vender ele já tá por 15 mil. E o valor unitário dele antes era 6. Bom, vou guardar um pouco de dinheiro agora. Não tem nada pra comprar. Olha, olha o que temos aqui. Cara, eu vou acabar vendendo essas balas, velho. Tanta bala que tem aqui. São de shotgun. Caraca, quanta coisa que tem pra empurrar aqui. Pois é. Essa bala de rifle vai ficar por aí. Oh. Se não me engano, é isso que dá pra colocar... Na... Na máscara. É, exatamente. Olha, olha onde dá pra gente entrar. E aí, maluco? Vai me dar um docinho aí, não? Doce pra eu sair dessa... Porcaria dessa... Essa bala de rifle aqui? 10 balas de rifle. Tem dúvida. 10 balas de rifle vale muito mais do que... Flash. Pô, mano. Você precisa me dar um doce aí. Um kitkat, um bis, sei lá. Qualquer coisa. Pra ver se afasta essa ressaca, hein. Ah, tô malzão. Pô, mãe. Valeu aí, mano. Valeu. Agora que eu já consegui o meu bis branco, eu vou dar o forno aqui. Esse jogo é muito clássico. Vai virar o drift? Ai, ai. Tá ressaca. Por isso não tem nada aqui em cima dessas... Arvoredos! Caramba, o maluco tá doidão. Será que o maluco tá doente? Eita, cuzão. O Leo deve estar pensando assim. Caramba, essa ressaca de hoje tá tão forte que o cara tá... Tô até vendo coisa, ó. Acho que o doce que o cara me deu lá não era chocolate, não. Era um doce diferente. Prover coisa desse jeito. Vou dar uma pegada aqui. Vamos equipar nossa bate-pistola. Melhor soltar isso aqui daqui. E lá fica muito, né? Nossa, dois tiros, velho. Dois tiros apenas. Engraçado, né? Isso aqui deve ser o... Fogo sagrado. Pois é. Pois é. Vamos lá, vamos lá. Gravidade desse jogo é muito... Muito boa, hein? Temos o que temos aqui. Uma erva vermelha. Verde, quer dizer. Caramba, tô ficando daltórico ou cego? Acho que eu tô ficando aí bobo, sim. Pula, pula, pula. Temos o dinheiro. E aqui a gente não tem nada. É um lugar vazio. Ó, agora o Leon vai usar seus poderes de telecinese. Tem que ser força, hein? Caramba, o bagulho só solta ali. Aí tem ali... Ó, tem um desvio da água ali. Oh, yeah. Olha lá, eu já ia esquecendo aqueles itens ali. Só aqui. Eu lembrei, vocês viram que eu olhei pra trás? Quer dizer, eu lembrava. Vocês viram que eu olhei pra trás lá? Sabia que tinha alguma coisa ali. E é uma Spinal. Nossa... Eu... E é uma Spinal. E uma arma... Está arma... com essa arma... Nossa... hora de comer um pouco olha, você viu o cara ali fazendo jutsu bola de fogo vamos destruir esse cara aqui eita pera aí que agora o negócio vai ficar feio pro lado de vocês ó, o cara ali parece que tentou suicídio caraca velho, estamos quase morrendo bom, deixa eu primeiro mais dois eggs aqui dar fim nesses ovos ué, o que aconteceu? acho que parou de fazer o efeito o negócio do Leon bullets, bullets, bullets e vamos pegar ali a nossa feridinha Spinal pera mais, mas minha mãe fez um café agora que tá cheirando muito bem aqui eu lembro pessoal, que nos vídeos atrás eu tinha prometido vídeos de culinária porque eu manjo bem na cozinha, cara, sério, eu mando bem e minha mãe também sabe fazer muitas coisas e eu quero passar pra vocês também eu estou aqui, vou fazer uma receita daqui uns dias de café faço um café muito bom, porque assim, tem vezes que a pessoa faz o café aí o café vai e fica como o café fica doce demais, fica forte demais, né então eu passo uma receita que você sempre fizer daquele jeito que eu falar vocês não terão problema com o café olha onde estamos bullets de rifle bom pessoal, eu já vou encerrando esse vídeo por aqui eu só vou continuar aqui até o lugar ali onde a gente chegar, né e na próxima parece que veio uma batalha um pouco mais grotesca com a gente bom pessoal, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo vocês tenham gostado, estejam gostando da série agora temos o problema de pegar bullets de rifle quero agradecer aí ao meu amigo Everton Teixeira se estiver assistindo até agora, fala aí eu vi você falando de mim lá é que ele falou que os itens de cor branca não somem sei quanto tá valendo a nossa mask pegando mask, tá valendo quit, tá valendo 10 mil Amber, vamos olhar o Dian Bar, cara, que legal parece que não temos nada novo aqui nada novo aqui também muito obrigado, cara bom pessoal, então é isso curta a nossa fanpage do canal tá na descrição do vídeo o meu facebook, o meu twitter siga-me também no instagram e no snapchat, adiciona lá que eu vou adicionar vocês também tô postando várias coisas legais lá pessoal, quando se inscrever no canal você clica numa anotaçãozinha que tem aí no canto do ladinho do botão de se inscrever e coloca pra vocês estarem recebendo as nossas notificações de vídeo porque senão os vídeos não vão chegar até vocês eu tenho 30 mil inscritos e eu não tenho nem mil acessos por cada vídeo postado isso é uma coisa muito preocupante que me preocupa bastante então pessoal clica aí que isso vai ajudar muito a gente e vocês também não vão perder nenhum vídeo isso é tudo pessoal não se esqueçam da live de sexta-feira aquele abraço e falou falou não sei se esqueça o que você está gravando e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri